Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Fala Kátia, fala aí logo o que você tem pra falar Gente, eu fui na advogada e tenho uma notícia muito boa pra contar pra vocês Ai, me diz que você conseguiu os 500 reais 500 reais pra quê, menina? Vou pagar o aluguel Gente, eu fui na advogada e ela falou assim que aquela menina patricinha que veio aqui Ela era uma golpista Sabia que aquela menina não prestava Calma, gente, peraí, que história é essa? Conta direito Sabe o que a advogada falou? Porque toda pessoa que morre aqui na comunidade Ela fala que é o pai dela só pra ela pegar a herança Ai, que pilandran Quer dizer que ela cobrava todos os alugueres de quem morria? Desse jeito, minha filha E aí, se elas não vai dividir com a gente, tô bem, não? A gente tô bem quer, não é só você, não? Ai, gente, desculpa Eu tô morrendo de fome, eu não sei hoje Egoísta Tomara que fica doente Não, não tem essa coisa de egoísta, não A gente tem que fazer ele dividir pra todo mundo aqui Você vai fazer o quê? Você vai bater nele? Não, a gente não vai precisar bater em ninguém, não É só fazer uma votação Quem é a favor aqui? Que tem que... Quem trazer chiclete, bala, salgadinho Tem que dividir pra todos nós aqui E quando for salgadinho tem que dar três Tá bom, gente, calma A partir daquele dia Todo tipo de conflito A gente resolveu votando Depois de um tempo Aprendi com a minha professora Que o nome disso é democracia Quando todas as pessoas votam Escolhe o que é melhor pra elas Se quiser pode pegar mais, tá? Obrigada Aprendi com a minha professora Obrigada 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 Obrigado Valeu Parabéns, Helena Você trouxe suficiente pra nós tudo tá uma delícia viu isso não faz ela melhor do que ninguém a iris para de ciúmes por acaso eu falei assim que ela é melhor do que alguém se eu quiser eu dou uma bala para cada um de vocês você tá me ameaçando é onde você tirou a idéia que eu tô te ameaçando você falou que ia meter uma bala na testa de todo mundo aqui dor é uma bala de chupar minha filha ai volta pra vocês filhos mas eu vou lá no bairro para pegar a a tomou bala de canela gente bala de canela feito o que a gabi porque isso importa porque eu quero saber o que eu estou comendo se a bala é de maçã verde eu sei que eu sei que ela é feita com maçã verde se a bala é de morango eu sei que ela é feita com morango se a bala é de limão eu sei que ela é feita com limão e aliás o que canela canela é um pãozinho marrom que a minha mãe coloca no bingau e no café também fica chico aí piorou se essa canela que você tá falando é marrom porque essa balinha de canela é vermelha a gabi o que você tá achando eu tô achando que essa balinha de canela é feita com a canela de uma pessoa a 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